Os grupos se colocam de pé nesta noite, amém? Se a igreja se sentir à vontade de ficar de pé também, Deus abençoe, amém? Amém? Para começar as nações em amor Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Chegue o fundo de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Que mude ao leão, grita até a estremessa Diante da majestade de Jesus Que mude ao leão, grita até a estremessa 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 Minha fé é estendida Diante da maldade de Deus E se há meus pés Em teu reino, rei Solta a fé, está o nosso Deus E há meus pés Em teu reino, rei Solta a fé, está o nosso Deus E há meus pés Em teu reino, rei Solta a fé, está o nosso Deus E há meus pés Em teu reino, rei Solta a fé, está o nosso Deus Em teu reino, rei A nossa fé Esperança e sal Em teu grande Grande Deus Que o céu seja E há meus pés Em teu reino, rei Solta a fé Em teu reino, rei 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 Solta a fé Em teu reino, rei A nossa fé Aleluia Em teu reino Em tua reino, rei Em teu reino, rei Em teu reino Em teu reino, rei